Minuto Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de móveis é na Solar Imóveis. Visite agora mesmo o nosso site. Música. Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais um Minuto Bom Dia. As principais informações aqui de Erechim e da região do Alto Uruguai. E no Minuto Bom Dia de hoje você vai ver. Força Gaúcha reforça o policiamento aqui em Erechim. Idosos são vítimas de golpe do falso buque fotográfico. Pedras desmoronam na ERSC 480 em Irval Grande. Feriadão de finados com poucos acidentes nas estradas aqui da nossa região. Professora é agredida em escola. E perturbação de tranquilidade é notícia novamente aqui em Erechim. Além disso, você vai ver os últimos preparativos para a Frenap. As informações do esporte. Essas e outras notícias são destaque a partir de agora no Minuto Bom Dia. Te liga porque a gente já está no ar. Música. Muito bem, muito boa tarde para você, minha amiga. Muito boa tarde para você, meu amigo. Seja bem-vindo você que está nos acompanhando aqui no Minuto Bom Dia. Olha, é uma alegria muito grande estar com você aqui na nossa audiência, ter você na nossa audiência aí sempre de segunda a sexta-feira. Um programa especial para você, trazendo todas as informações aqui de Erechim e da região do Alto Uruguai. Olha, o Minuto Bom Dia de hoje já começa falando da Força Gaúcha de Pronta Resposta. Esses homens estão aqui em Erechim e estão falando como sua sede, o quartel aí do Corpo de Bombeiros aqui da cidade. Eles estão praticando diversas atividades e é importante aí esse ato deles que está reforçando o policiamento aqui na nossa região em várias operações. Veja agora uma reportagem especial da Caliandra Dias com eles. Te liga. As viaturas e o fardamento diferente chamam a atenção e desde a última semana, a Força Gaúcha de Pronta Resposta está reforçando o policiamento em Erechim. A Força Gaúcha de Pronta Resposta auxilia nos trabalhos realizados pela Polícia Civil, Brigada Militar e demais órgãos de segurança pública. Inspirada na Força Nacional, o grupo é formado por militares ativos, inativos ou aposentados. A Força Gaúcha é um esforço da Secretaria de Segurança que reuniu as principais forças que a gente chama de vinculadas. A Brigada Militar, a Polícia Civil, a SUSEP, o Instituto Geral de Perícias. Todas essas forças estão reunidas na Força Gaúcha. É aos moldes assim da Força Nacional, mas só que a nossa, aqui do Rio Grande do Sul. E trouxe para ativa policiais militares, civis, da reserva remunerada. O efetivo deve permanecer no município até a próxima semana, onde além de auxiliar no policiamento ostensivo, também participará de operações realizadas. A Força Gaúcha pode ser acionada em diversas situações. Nós vamos ser acionados, nós estamos trabalhando no combate à criminalidade, mas no apoio a estas vinculadas. No apoio à Brigada Militar, ostensivamente. No apoio à Polícia Civil, cumprimento de mandados, toda essa parte. E apoio também à SUSEP na questão prisional. Muito bem, seguimos falando com o nosso Minuto Bom Dia. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. E agora a gente vai chamar a sua atenção para um golpe que está fazendo diversas vítimas aqui em todo o estado do Rio Grande do Sul, principalmente idosos. Você já certamente ouviu falar do golpe do bilhete premiado, aquele golpe que as pessoas fingem que não ganham um prêmio e pedem uma ajuda. Bom, agora os criminosos, vendo que tipos de golpes como esse do bilhete premiado já estão sendo muito falados, estão realizando um golpe chamado golpe do buque fotográfico, Marcão. E tem como as principais vítimas os idosos. E o que eles fazem? Eles vendem um falso buque fotográfico para os idosos, porque eles são pagos antes e eles nunca entregam. Olha, uma matéria muito especial para você ficar ligado agora no início do Minuto Bom Dia, hein? Te liga nesse golpe. Idosas são vítimas de golpe do buque fotográfico, que custa de 300 até 4 mil reais em Porto Alegre. Desde o ano passado, 33 ocorrências foram registradas na Delegacia do Idoso e outras DP's da capital gaúcha, contabilizando prejuízos de 50 mil reais. A atividade em si é lícita. O crime está na forma como o serviço é vendido. O esquema começa com aliciadores, que abordam principalmente senhoras na casa dos 70 anos. Mesmo que a vítima não queira o buque fotográfico, eles acabam apelando para a autoestima, oferecendo brindes e elas chegam aos estúdios fotográficos. Só que lá o golpe vai além do estelionato. No momento em que elas terminam a sessão de fotografias e pedem para ir embora, pedem o seu brinde para ir embora. Daí, neste momento, lhe é apresentada a fatura do serviço. E aí, nesta situação, o golpe passa a ter uma outra característica, porque as vítimas são extorquidas, não só pelo valor exorbitante das fotos, como elas são coagidas a pagar para um serviço de fotografia que elas não contrataram. E o valor varia conforme a capacidade financeira da vítima. Nós tivemos vítimas que perderam até R$ 4.500. E se a vítima se nega a pagar, aí vem um indivíduo do sexo masculino que é coage, abre a bolsa, abre a carteira, olhar dentro, tirar os cartões, inserir na máquina e digitar a senha. E, neste momento, o que as idosas dizem? A gente acaba fazendo isso porque a gente se dá conta que está errado, mas a gente faz por medo de não poder sair mais de lá. A minha família não sabe onde é que eu estou, o que eu estou fazendo, eu só quero que esse pesadelo acabe e que eu possa ir embora de uma vez. Em salas discretas de 15 prédios, todos no Centro Histórico de Porto Alegre, a Operação 15x21 cumpriu ontem mandatos em seis empresas suspeitas. O objetivo foi reunir provas materiais para comprovar o delito, já que as idosas geralmente não têm contratos ou até mesmo retiram o book fotográfico. A Polícia Civil recolheu computadores, máquinas de cartão de crédito, centenas de fotos e frascos de perfumes, porque algumas vítimas referiram o uso com o suposto fim psicoativo. Além dessas fotos, algumas que nós já olhamos ontem, a gente já identificou algumas das nossas vítimas, mas tem também muitas outras mulheres ali que a gente não conhece, muitas outras idosas. Então, a gente espera que venham agora, que a gente consiga fazer essa identificação. Seguimos falando com o nosso Minuto Bom Dia. Olha, que golpe sacana esse aí, Marcão, hein? Enganar os coitados dos velhinhos, hein? Que tropa de sem vergonha, hein? Olha, olha. Muito bem, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia, trazendo informação para você. Vamos para o site do Bom Dia agora. Olha, pedras voltaram a desmoronar na RSC 480, em Herval Grande. O destaque é do Alans Dias, que está mostrando aqui para a gente, o desmoronamento aconteceu aí na tarde de ontem, foi por volta da 1h30 da tarde, próxima à comunidade de São José. Diversas pedras acabaram rolando na pista, com incidentes oferecendo risco aos condutores. A equipe de voluntários providenciou a sinalização e permaneceu, até que servidores da Secretaria de Obras de Herval Grande realizassem a desobstrução da pista. Os trabalhos transcorreram de forma tranquila e não envolveram acidentes. Olha, é um perigo isso aqui, hein? Já imaginou você estar dirigindo e, de repente, cair essas pedras no meio da rodovia? Muito perigosa a situação. A fim de semana, se eu não me engano, já teve um acidente parecido por um fato desse aí, que pedras desmoronaram na rodovia e o motorista teve que desviar e acabou colidindo. Situação complicada essa que vale a atenção dos órgãos de segurança no trânsito, as prefeituras, os governos. Atenção, atenção para a RSC 480. A gente segue falando do site jornalbondia.com.br e o feriadão de finados foi com poucos acidentes aqui nas estradas da região do Alto Uruguai. A notícia é que o Alan Dias conversou lá, né, com o pessoal da PRF e da PRE e foram registrados quatro acidentes nas rodovias da região. Três pessoas ficaram feridas em duas colisões mais graves, né? Ontem a Caliandra trouxe as informações desses acidentes que aconteceram e você pode ler agora no site jornalbondia.com.br. De acordo com a PRF, né, o inspetor Regivaldo Tonon, ele destacou que foram realizados 65 testes de alcoolimia, registrado aí três casos positivos, né, ainda foram fiscalizados 122 veículos, confeccionados 34 autos de infração e três veículos foram recolhidos pelo guincho. Além disso, três CNHs também foram apreendidas. É o destaque da área da segurança pública nas estradas. Bom, e agora a gente vai falar pra você que de novo, hein, de novo essa piazada que gosta de fazer um baile funk, Marcão, acabou sendo, acabou tendo reparada pela Brigada Militar porque foi registrado um caso de perturbação, tá no site do Bom Dia. Foi por volta das duas e meia da manhã na rua Argentina, bem no centro aqui. Após uma denúncia de perturbação em tranquilidade à virtude, ao volume excessivo e ao gazar, a polícia abaixou lá, né? Os policiais efetuaram o contato com o proprietário de um local, a vítima, então, desejou registrar a ocorrência, sendo, então, confeccionado um termo circunstanciado. O proprietário do estabelecimento foi ouvido e liberado e teve que terminar com a festa às duas horas da manhã. Porque não dá realmente aí, né? Tem que ser respeitado a lei do silêncio. Tem pessoal que, às vezes, trabalha e que precisa do silêncio. Todo mundo quer festa, mas tem que fazer em um lugar aí que não atrapalhe os outros. Cada um fica na sua. Seguimos com o Minuto Bom Dia trazendo pra você agora... O que é que é agora, Marcão? Acidentes de trânsito deixam dois feridos nessa segunda-feira aqui em Erestim. Foi no centro da cidade logo no início da tarde. Tá aqui, ó. A segunda-feira encerrou com duas pessoas feridas e o acidente de trânsito. De acordo com informações da Brigada Militar, por volta da 1h30 da tarde, uma guarnição foi até a Avenida 7 de setembro no centro. Um acidente envolveu um Peugeot 307 e um Yamaha Nel. A condutora da motocicleta ficou lesionada. Ela foi encaminhada para o Hospital de Caridade. Os dois condutores realizaram o teste do etilômetro, que deu resultado negativo. Já às 5h30 da tarde, uma guarnição foi até a Avenida José Oscar Salazar, no bairro Três Vendas, onde aconteceu um atropelamento envolvendo uma moto Hyundai, um carro Hyundai HB20 e um pedestre de 63 anos de idade. O pedestre foi conduzido pelos bombeiros ao Hospital Santa Terezinha para atendimento médico. As duas ocorrências foram registradas pela Brigada Militar em termos circunstanciados. E segundo informações extra-oficiais, as vítimas não teriam sofrido lesões graves. É, olha, atenção no trânsito, em acidente de carro e moto, acidente de pedestre aí, é muita atenção no trânsito aí que você precisa ter, tanto motorista quanto pedestre, motociclista, porque fatos desse aqui vêm se repetindo todos os dias nas ruas aqui de Erechim. Bom, agora eu vou chamar uma matéria que mais uma vez é para dizer o seguinte, isso é falta de vergonha na cara. Uma professora foi agredida na região metropolitana mais uma vez por alunos em uma escola. Dessa vez, novamente um familiar agrediu a professora. Reportagem da TVE que a gente mostra aqui no Minuto Bom Dia. Te liga! Foram suspensas as aulas nesta quinta-feira na Escola Municipal Grande Oriente, no bairro Rubemberta, zona norte da capital, após uma professora ter sido agredida pela irmã de um aluno na noite dessa quarta-feira. O episódio teria ocorrido logo após ela pedir para que o aluno entrasse na escola antes do fechamento dos portões, o que irritou a familiar. Essa moça, ex-aluna nossa, pegou, quando ela virou as costas, chamou para agressão. Na verdade, ela agrediu com um soco e quebrou os quatro dentes. Enquanto escola, nós estamos chocados, arrasados, desassistidos, sem proteção, sem segurança. E a gente quer e precisa resgatar muito para poder continuar trabalhando. Clima de revolta e preocupação na instituição. Alunos, professores e moradores fizeram uma caminhada pelas ruas do bairro nesta tarde, carregando cartazes com pedidos de paz. Este é o segundo caso de agressão contra professores em uma semana em Porto Alegre. Existe uma escalada muito grande de violência contra os trabalhadores de educação, não só aqui na cidade de Porto Alegre, mas de um modo geral. Isso é fruto de um discurso, de uma narrativa que estimula a violência contra os professores, estimula a violência na escola. Não é simplesmente um fato isolado e não é um fato disciplinar. São medidas de violência realmente quanto uma profissão, quanto os professores. E os professores estão se sentindo muito inibidos, muito inseguros. E o que a Secretaria precisa fazer? Precisa investir em políticas públicas de insegurança nas escolas, construídas dialogadamente com toda a comunidade escolar e garantindo, inclusive, o retorno da guarda municipal para dentro das escolas. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação afirmou que considera inaceitáveis atos de agressão na comunidade escolar e que segue comprometida em promover um ambiente de paz nas escolas. Seguimos com o nosso minuto Bom Dia dessa terça-feira e a gente volta agora para o site do Bom Dia para falar para você, olha, que mais um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas aqui em Erechim. É o destaque do Bom Dia, foi por volta das 5h40 da manhã, nesse sábado, uma guarnição da Brigada Militar efetuava o patrulhamento de rotina no bairro Progresso, lá na rua Santa Beatriz. Os policiais, então, avistaram um rapaz em um ponto de venda de drogas e efetuaram a abordagem dele. Em revista pessoal mesmo, foi encontrado com ele 6,89 gramas e três buchinhas de cocaína, além de 319 reais em dinheiro. Gente dos fatos, o menor de 16 anos de idade foi apreendido, conduzido para a delegacia, onde foi ouvido e depois liberado. Eu te pergunto, o que tu acha que ele fez depois, né? Claro que ele voltou para vender droga! Por Deus do céu, olha, essa situação é complicada, e a polícia prende, leva para a delegacia e depois eles estão lá de novo, hein? Eles estão lá de novo! Desse jeito, combate as drogas é como seca gelo. Bom, seguimos por aí com o Minuto Bom Dia, agora vamos mudar de assunto. Olha, muita gente, assim como o Marcão, está aguardando, ansioso a Frinapa. Quer ver o show do Alok? O Marcão até fez o penteado do Alok para comemorar a vinda desse cara aqui para Erechim. Olha, muita gente está esperando. O meu amigo Fernando está esperando o show infantil, né? Porque ele não gosta muito do sertanejo, mas tem que levar a filha dele no show infantil, então ele está esperando o show infantil. Muita gente está esperando. Olha, a gente foi acompanhar ontem a Frinap, que está para começar aí. E, olha, está quase tudo pronto lá. Vamos ver como é que está aí essa preparação. Te liga! Arruma aqui, descarrega ali, varre, pinta, todo mundo com pressa para deixar tudo pronto até a próxima sexta-feira. Quando começa mais uma edição da Frinap, a maior feira multissetorial do norte do estado, e que deve reunir mais de 200 mil pessoas no Parque da CIE, em Erechim. Neste ano, o espaço que fica entre os dois pavilhões aqui da CIE ganhou uma cobertura especial, para que o público, quando vem para a feira, possa cruzar de um espaço para outro dos expositores. Bem aqui, também está um dos espaços que vai receber o maior público. É o palco da feira, que tem espaço para milhares de pessoas e já está sendo montado. Apesar da chuva ter atrasado a montagem dos estandes, a organização da feira acredita que até o fim da manhã da próxima quinta-feira, todos os 400 expositores que estarão espalhados pelo parque, devem estar prontos para receber os visitantes. A característica principal da feira, dessa edição, ela é trazer as pessoas para o parque, que aqui façam negócios, prospectem novos negócios, que sejam local de lazer, de aconchego, de encontro das famílias, dos amigos, que realmente se encontrem aqui para uma grande festa. Eu acredito que essa Frenap, ela vai ter esse tema, esse lema, vai ficar para a história marcada por ser um grande evento, uma grande festa em que todas as etnias, todos os povos aqui, que tiveram há 100 anos atrás e que plantaram nossas raízes aí, e que nós estamos aqui hoje, é fruto do trabalho deles. Então, hoje nós demonstramos isso durante essa edição da Frenap, e aqui nós vamos conviver isso. Neste ano, a Frenap terá os portões abertos à comunidade. Apenas os três grandes shows têm ingressos já sendo comercializados. Então eu chamo mais uma vez toda a comunidade para que venham participar dessa grande festa. Bom, e no fim de semana, aqui em Erechim, foi de sol, foi de chuva, mas também foi de exame nacional do ensino médio. A cidade do Alto Uruguai recebeu alunos e candidatos de toda a região aqui. Erechim recebeu candidatos de toda a região do Alto Uruguai para fazer a prova. A maioria deles estiveram na URI, e a gente conversou com uma professora para fazer uma avaliação especial de como foi essa prova. O domingo de sol para muita gente em Erechim e em todo o Brasil foi de Enem. Na maior cidade do Alto Uruguai gaúcho, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, que habilitam os candidatos para vagas em universidades federais, além de programas de incentivo ao ensino superior do governo federal, foram realizadas em várias instituições de ensino. A que recebeu o maior número de inscritos foi a URI. Neste primeiro domingo, foram realizadas as provas de linguagens, ciências humanas e também a temida redação, que teve como tema a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Para essa professora, o assunto foi tratado de forma muito importante, pois o tema vem sendo debatido nas escolas. A escolha desse tema, eu acredito ter sido bastante pertinente, em vista de que o assunto manipulação é bastante falado nas escolas e a questão das redes sociais, da internet, da influência desses meios, dessas mídias no dia a dia do cidadão. Então, eu acredito que é um tema bastante significativo. O maior problema, talvez, em relação a essa prova, a essa temática, foi justamente a questão do aluno, talvez, não entender completamente a proposta, que, na verdade, focava na manipulação e não especificamente nas redes sociais. Então, a leitura prévia, a leitura embasada, uma leitura atenta da proposta, garante uma boa prova. As suas considerações finais e a sua avaliação, no âmbito geral, de como foi o andamento das provas, a senhora acredita? Então, o nosso aluno, de modo geral, ele tem se preparado já desde o primeiro ano do ensino médio, se preocupado muito com a questão do Enem. A cada ano, a gente percebe alunos mais novos participando das provas do Enem, como um teste, como um treino. Isso é bastante significativo e bastante importante para a trajetória de um terceiro ano ou um pós-terceiro ano do médio. Então, eu avalio de forma bastante positiva. Acredito que essa prova do Enem tem se consolidado a cada ano, mostrado a seriedade dela e a importância de cada vez as escolas estarem mais abertas no sentido de trabalharem textos variados, propostas de redação variadas, enfim, focando também na questão do Enem e não apenas nos conteúdos buscados ou procurados por outras universidades. Para muitos alunos e também professores, a prova de 2018 também estava mais complexa. Fatores que, segundo a professora, podem ser superados com leitura e também conhecimento de mundo. Na verdade, a proposta do Enem é uma prova diferente, que requer muita leitura do aluno e conhecimento de mundo, não só conhecimento didático. Então, como vem vindo nos últimos anos, as provas têm exigido basicamente isso. Não acredito que ela tenha se tornado mais complexa, e sim, ela continua exigindo essa leitura mais geral de conhecimentos de mundo, aliados aos conhecimentos da escola. O segundo dia do Enem de 2019 será retomado no dia 11 de novembro, com as provas de ciência da natureza e também de matemática. O aluno precisa ser um aluno leitor, um aluno atualizado. Então, essa parte da leitura, que vai ser construída no decorrer da vida escolar, ela é base para uma boa prova. Muito bem, agora eu tenho um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é a imobiliária que tem a melhor opção para você, viu? Você que está querendo uma casa maior, um apartamento maior, aí para você, para a sua família, colocar o seu escritório em um local de melhor posicionamento, ou até mesmo um pavilhão novinho para a sua indústria. Todas essas opções você encontra lá na Solar Imóveis, que está aqui no centro de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete. Mas se você não tem tempo de passar lá na Solar, meu amigo, minha amiga, acessa o site agora mesmo, solarimóveis-rs.com.br. Só que no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento, a documentação necessária e tudo o que você vai precisar saber para alugar, comprar ou vender um imóvel. Tire suas dúvidas também pela central de atendimento, 3519-8630. Vou repetir, 3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, muito bem. Agora, meu amigo Fernando, roda a vinheta do Rodrigo Finardi aí, porque agora chegou o momento político aqui na TV Bom Dia. Te liga! Muito bem, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia dessa terça-feira, agora para falar de política. Por isso eu recebo aqui o nosso jornalista especialista nessa área, Rodrigo Finardi, para destacar as informações da coluna Pente Fino. Seja bem-vindo, Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Bom, quais são os destaques da Pente Fino dessa terça-feira? Olha, tem bastante coisa aí que está, o mundo político está bastante movimentado ali, tinha várias mudanças dentro da prefeitura, na Fundação Especial de Santa Terezinha. Mas tem muitas especulações, tem muitas certezas e muitas vontades. Daí aquela questão que nem tudo pode se confirmar. Mas, definitivo, Hélio Bianchi, diretor executivo do Santa Terezinha, desde o início da gestão do Chimite e Lando, é o diretor, está saindo. Só falta nomear alguém. Ele já entregou esse pedido, que foi a segunda vez, talvez não sei o ano passado, e agora no dia, acho que foi 3 de outubro, ele entregou o pedido, e o Chimite pediu que ele ficasse até que saísse uma nova nomeação. Então, deve ser a nomeação, mas de quem que vai ser? Não tem, não. Quem vai ser o novo diretor executivo do Santa? Com a saída, coincidentemente com isso, que as especulações têm a saída do Jackson Arpini da Secretaria de Saúde, né? Pode ser o Jackson? Pode. Não pode estar sendo aí uma troca de lado, talvez? Não, porque o Bianchi não vai ser secretário de saúde. As apostas do governo, mesmo sem confirmar, é que Rafael Ayub, o atual presidente da Câmara, que é do MDB, será o novo secretário de saúde. Agora, saber se é pelo MDB ou pelo outro partido, aí é uma outra questão. Eu acho que na próxima semana teremos muita conversa em cima disso, de mudança de cadeira. Tem outros vereadores da Câmara, que não estão aqui, mas amanhã eu vou escrever, que estão sendo assediados para trocar de partido, para fazer parte da base. Um já me negou que não vai, mas vou deixar para amanhã essa informação. E tem também uma questão da... Podemos ter um acréscimo de mais pessoas dentro da comunicação, vindo dos quadros do Partido dos Trabalhadores. Mas isso eu vou falar amanhã. Olha aí, é a mudança. O governo do Timit está querendo fazer um governo plural, e plural, né? Bom, vamos seguindo falando as malas da esperança e o fardo pesado aqui lá em Brasília, hein? Eu consegui essa foto, que ela é emblemática, porque ali está o prefeito Carlos Gomes, o Gigi Moreto, está o Jacques Farpini, está o Paparico Bach, que é deputado... Pode clicar aqui, Marcão. É deputado... É deputado estadual eleito, né? E o prefeito Luiz Schmidt. Tu vê que nos corredores... O que tem dentro dessas malas pesadas? Foram duas viagens antes de outubro, né? Na primeira foram todos aqueles projetos do Novo Santa. Pesadíssimo, 40 volumes. E agora veio 40 quilos de erva mata eles levaram na segunda viagem. Então, eu digo porque as malas da esperança e o fardo pesado. Cara, isso é uma maneira de um agrado para os 31 deputados, também para os senadores, e uma questão de marcar território da mal. E o fardo pesado por quê? Eu fiz uma brincadeira. O fardo pesado por quê? Pelo fato de nós não ter representatividade, tu tem que ir de um por um para tentar buscar alguma coisa. Bom, vamos falar o seguinte, os sintomas da representatividade. Você, juntamente comigo e com a Isabel Seabre, esteve participando lá em Santana do Livramento nesse fim de semana de um congresso que reuniu representantes dos jornais diários de todo o Rio Grande do Sul, né? Até de Santa Catarina. Até de Santa Catarina, do Paraná. E de toda a região sul, não é verdade? Então, assim, com a avaliação que você faz, você traz aí uma informação na sua coluna também sobre isso? A questão é assim, são 600 quilômetros, é chão que não acaba nunca, né, Leandro? É verdade. Aí é o que eu penso. E tu viu que nós temos bons trechos de estradas e outros nem tão bons, né? Coincidentemente, onde os trechos são bons são as regiões que têm seus representantes. Onde não são tão bons, onde não têm. Pode ser coincidência? Até pode, mas nesse caso eu não acredito em coincidência. Eu faço uma análise desse trajeto dos 600 quilômetros, a gente vê várias horas de Santa Maria, viadutos de Santa Maria tem representante. Cruz Alta, terrível. Cruz Alta, não tem. Mas entrar para Mormar, só tem um deputado federal, que é de lá, mas é de Cruz Alta, que tem o que tem que forçar, que é o Xerine. Então, eu acho que a condição das estradas acaba tendo uma condição na representatividade das regiões. É só uma análise política das nossas estradas. Muito bem. Olha, tem destaque, o PSL está realizando um encontro aqui em Erechim, né? Nos próximos dias você já falava disso aí. 30 de novembro, o PSL do Erechim, acho que foi um dos primeiros do Estado do interior a ser fundado, né? Tem a presidência daquela que ocorreu ao Senado, que é a presidência estadual, a Flores, né? Os dois deputados estaduais mais votados, o tenente Coronel Zucco e o Rui Arigarai, e também o Sanderson Federal, deputado federal eleito, devem estar aqui nesse dia. E pode ter várias filiações, de pessoas com influência na cidade, já mirando 2020, né? Muito bem. Olha, e aqui tem uma matéria falando que a Avenida Santos Dal Bosco é uma delas aqui, não é verdade? E que a Avenida, onde é que fica o Grupo Bom Dia, a sede do Bom Dia, pode virar mão única, é isso? Esse foi um pedido ontem na ação da Câmara do vereador Claudio Mineira Ujo, que ele questionou também com o Anel Viário, tem um projeto antigo do governo, quer saber se vai sair ou não. O próprio Rafael Aiube pediu se vai sair ou não, que foi gasto de dinheiro público para isso, com as mãos únicas. Ele disse que tem que ter coragem, né? E o objetivo, como aqui, ficamos muito apertados com a Secretaria de Saúde, gostaria que fosse o único sentido de lá para cá até em função das ambulâncias, que saem do SAMU, a base aqui, para fazer as ocorrências. Quem vem do viaduto não varia mais à esquerda, que ali é sempre um vucu-vucu, e tu não entende. Ele subiria até ali na Polônia e viria por trás, que ali tem os pirulitos de obra. Eu acho uma boa ideia. Vamos ver se o governo vai aceitar esse pedido de informações, de requerimento que o Araújo fez. A gente conversava há poucos dias com o secretário de obras, ele já falava que tudo passa por um conselho, é difícil fazer essas mudanças, mas vamos continuar aguardando. Tem bem, tem dados sobre a coleta de lixo, foi tema ontem na Câmara, isso aí? Esse é um pedido de informações do vereador Alida Osvoto, o que é? Ele quer de 2010 a 2018. Nós tivemos uma alta do IPTU, de toda aquela confusão no ano passado, lembra, e esse ano, daquela redequação da planta de valores, e a taxa do lixo vem junto com o carnê do IPTU. Então, o que ele quer fazer um cálculo? Ele fez o mesmo aumento em cima da taxa do lixo. Ele quer ver se realmente teve esse aumento, nós estamos pagando muito caro pelo lixo, ele acha que não pode ser repassado por lixo o mesmo valor dos imóveis. Então, ele quer saber a planilha de custo para ver se está dando lucro, está sobrando muito, se dá para poder baixar no próximo aumento. É bem interessante, eu já levantei uma vez esse assunto com relação aos locais que recebem, dia sim, dia alternado, a coleta de orgânico e seco. E no centro, em outros bairros, recebem todo dia. Então, não é justo o cara receber o serviço menos e pagar a mesma coisa. Então, ele ampliou, é bem interessante esse assunto, eu acho que tem que fazer esse tipo de análise. Muito bem, são esses os destaques da Pente Filho de hoje? E temos aqui, a semana passada nós trouxemos uma questão das praças, um problema na Praça Bela Vista. Comentamos ontem também. Aí o secretário do Meio Ambiente, o Cláudio Silveira, explicou quais eram os problemas da parte técnica e burocrática que demora, com o estetimento não, ontem na Câmara teve quatro pedidos de problemas de praça. Então, pode ser que a gente tenha mostrado um problema. E hoje, acabei antes de entrar aqui, recebi uma reclamação do usuário que as bicicletas do parque, ali do Lúcio de Marinoski, estão sem freio, estão totalmente sem manutenção. Então, é um problema que está acontecendo em vários pontos da cidade. É um desafio para a Secretaria do Meio Ambiente, aí comandada pelo Cláudio Silveira. É, exatamente. É uma ótima ideia ter aquelas bicicletas, ali a gente passava por Passo Fundo, via que tem um projeto já implantado pelo centro da cidade, aqui também é bem legal essa ideia. Muito bem, Rodrigo. É isso aí, então, fechou? Isso, e até amanhã. Bom, até amanhã para você também. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e já já tem mais Minuto. Bom dia, não saia daí! A Esbury inaugurou em Erechim com um espaço muito mais moderno e aconchegante, pensado com muito carinho para você. Confira nossas novidades e o lançamento da coleção Primavera-Verão 2019, com diversas marcas, em especial com a linha Swarovski. Visite-nos na Rua Santa Catarina 64, centro de Erechim. Vamos comemorar os 100 anos de Erechim em uma grande festa! Freenap 2018, de 9 a 18 de novembro em Erechim. Negócios, cultura, diversão, agricultura, tecnologia, grandes shows e muito mais! Baixe o aplicativo e fique por dentro de tudo o que acontece na Freenap. Freenap 2018, patrocínio Prefeitura de Erechim e Sicredi. Realização ACIE. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Netran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Antecipe o seu 13º salário com a Cristal Ótica. Compre na Cristal Ótica, pague em 5 vezes, sendo a primeira parcela com o seu 13º salário. A Cristal Ótica facilita para você comprar o seu óculos de sol, grau e aquele lindo relógio. Enquanto você cuida do seu visual, a Cristal Ótica cuida de você. Compre na Cristal Ótica e pague a primeira parcela com o seu 13º salário. Vem pra Cristal! Mais momentos de felicidade pra você! A Erechim Imóveis está de aniversário. 10 anos de parceria e bom atendimento com você, cliente. Credibilidade e respeito são as nossas marcas. Vem comemorar conosco. Erechim Imóveis. Os seus sonhos se realizam aqui. É tempo de mudanças. De dar um passo à frente. De evoluir e inovar. São as mudanças que nos fazem voar em direção a grandes conquistas e alcançar os nossos sonhos mais altos. Agora somos Volar e Educação. Um projeto construído por um grupo de professores com uma experiência de 20 anos na área de educação. A nossa evolução ao longo do tempo representa o momento que estamos vivendo. Atuamos em diversos níveis de ensino. Educação infantil, ensino fundamental, médio, pré-vestibular e ensino superior. Contamos com a experiência de excelentes profissionais que há quase uma década trabalham na gestão de instituições de ensino. Um know-how que nos faz referência na região sul do país. São mais de 900 alunos nas unidades de Chapecó, Erechim, Soledade e Arvorezinha. Somos 104 colaboradores. A Volare vem para estar presente na sua vida e fazer você voar ainda mais alto. Volare Educação. Invista e saia de carro zero com a Cressol. Nos 20 anos da Cressol Erechim, é você, amigo associado, que comemora com a gente. Ao integralizar cota capital, você ganha cupons e concorre a um Volkswagen Polo Zero Kilômetro na Assembleia Geral de 2019. Vem até a Cressol e participe. Cressol Erechim. 20 anos cooperando com você. Passou frio no inverno e agora vai passar calor no verão? Calma aí! A Continental Ar Condicionado tem a solução perfeita para você. Os melhores ar condicionados do mercado, com instalação e manutenção garantida. Nossa equipe especializada é treinada para garantir o melhor serviço, inclusive na pré-instalação residencial e comercial de ar condicionados. Venha conferir nossas ofertas ar condicionados em até 10 vezes nos cartões ou à vistas com super desconto. Continental Ar Condicionado, os melhores descontos você encontra aqui. Rua Aratiba, 571, Loja 1, Centro de Erechim. Prove o delicioso Shoppe Bierbal. A Tchê Shoppe, distribuidora autorizada Bierbal em Erechim, traz para a capital da amizade um Shoppe considerado um dos melhores do Brasil e da América Latina. 100% malte. Faça agora mesmo o seu orçamento de 20, 30 e 50 litros do Shoppe Bierbal e aproveite para garantir o seu Shoppe bem gelado. Tchê Shoppe, distribuidora autorizada Bierbal. Avenida Comandante Kramer, 726, próximo ao Hospital de Caridade. Atendendo você pelo telefone 549-9182-6365. Tchê Shoppe é Shoppe Bierbal. Erechim entrou para o ranking das cidades inteligentes do Brasil. Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática. Para facilitar o seu dia a dia, a Estacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Estacione, crie sua conta online e compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques. Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Estacione Rotativo, solução digital para contribuir com a mobilidade urbana. Saiba mais! Acesse nosso site www.estacionerotativo.com.br Jornal, rádio, TV, internet... A busca por informações evoluiu. O acesso é rápido e fácil. Mudou! Mas o que nunca vai mudar é a confiança nos veículos de comunicação. Conteúdo de qualidade com profissionais que você confia. Desconfie de conteúdos espalhados em grupos de redes sociais e sem assinatura. Busque sempre uma fonte confiável. Os veículos jornalísticos seguem com os seus princípios. Atender e contribuir para que a sociedade tenha acesso à informação verdadeira. Uma iniciativa Agerte, Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão. A Aline ganhou um dos ingressos para assistir o show de Maiar em Maraíza na Freenap 2018. Ela curtiu a página do Bom Dia, compartilhou e marcou um amigo em nossa promoção. Agora é a sua vez de ganhar o ingresso para o show de Henrique Juliano e é muito fácil. Vá em nosso Facebook, curta a nossa página, compartilha, marca um amigo e pronto! É só torcer! Bom dia! O Jornal e a TV que te levam nos shows da Freenap em 2018. Os serviços públicos como postos de saúde, escolas, pavimentação de ruas e outros são mantidos com os impostos dos contribuintes. Quando um contribuinte se torna inadimplente, o peso da manutenção dos serviços públicos pende para o lado dos que pagam em dia. Regularize sua situação, evite protestos e sanções judiciais. Compareça ao setor tributário de seu município, quite suas pendências e mantenha o seu nome limpo. Amau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 É isso aí Muito bem, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia Legenda por Sônia Ruberti Ipiranga do Sul Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí Edson Legenda por Sônia Ruberti E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 E falou sobre o Brasil Legenda por Sônia Ruberti 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 A gente tem uma afinidade muito grande e isso facilita. E o trabalho nosso é muito forte dentro da área, principalmente do agronegócio. E como nós temos tantos deputados federais eleitos no nosso município que nós apoiamos, que são ligados ao agronegócio e o nosso senador também é ligado bastante forte ao agronegócio, tenho certeza que nós vamos ter bastante vantagens em cima disso, porque nós vamos lá e vamos mostrar os números da importância que tem o agronegócio para Campinas do Sul. Um dos principais pedidos que há muito tempo vem buscando junto ao governo federal é a ponte de Campinas do Sul até Ronda Alta. Por que o senhor acredita que deva ter o entrave nessa ponte e ainda não saiu, prefeito? Qual é o principal problema para vocês lá? Eu acho que para nós essa ponte aí está faltando uma articulação maior. Nós começamos agora e até hoje o deputado Peronte nos auxiliou muito e está bem avançada as negociações junto ao DENIT e junto ao Ministério da Integração Nacional para que a gente consiga, então, recurso para a construção dessa ponte. Essa ponte que vai ligar 72 municípios, toda a região do Alto Uruguai com a região da produção que é toda a grande Frederico Vesfalha ali, toda essa região. Então nós estamos trabalhando forte em cima desse projeto. É um projeto que vem beneficiar não só Campinas do Sul, mas mais de 70 municípios e vai ter o crescimento da região. Hoje o nosso município dentro do agronegócio está explodindo no Campinas do Sul, a avicultura. Nós estamos hoje com quase 1 milhão e 100 mil aves alojadas. Deveremos chegar até maio, junho do próximo ano com 1 milhão e 700 milhão e 800 mil aves alojadas. E isso tem todo um deslocamento dessas aves até os frigoríficos. E também a entrada de ração, a entrada dos pintos, enfim, toda essa parte aí. Então o que nós estamos pensando? Nós estamos trabalhando fortemente em cima dessa ligação para facilitar o acesso até o asfalto para que a gente possa, então, escoar a produção de carne e de ração. Além disso, nós temos a suínocultura hoje, que é bastante grande no município também. São poucos criadores de suínos, mas com grandes quantidades. Também temos o leite, que é bastante forte. E o setor de grãos nosso é muito grande. Hoje nós temos uma produtividade de soja. Uma das melhores da região do Alto Uruguai está em Campinas do Sul, com alta tecnologia, com tecnologia de ponta. Então essa ponte para nós vai fazer com que a gente consiga escoar mais fácil a nossa produção e ter um acesso melhor aos outros municípios, a outra região do Estado e também fora dele. Prefeito, nós já estamos chegando no fim de 2018, mais um ano do seu mandato na Prefeitura. Fazendo uma avaliação geral até esse décimo mês desse trabalho deste ano aqui, o que o senhor pode avaliar e o seu mandato neste ano lá em Campinas do Sul? Eu acho que nós fomos felizes esse ano. Nós conseguimos resgatar hoje um programa dentro da área de saúde, que era o SAMU, que nós não tínhamos mais. Então isso tem facilitado até termos de recursos para nós manter o nosso hospital municipal, enfim, toda essa parte aí. Nós estamos hoje com uma construção de moradias bastante grande, com um programa junto ao Ministério da Cidade. Então nós já estamos lá com 33 novas moradias sendo construídas, já em torno de 60, 70% delas pronto. Nós estamos hoje recuperando toda a entrada da cidade, a malha asfáltica, toda a cidade está sendo recuperada. E também a gente hoje está auxiliando os produtores, principalmente na área da avicultura, como nós já colocamos, em alojar mais em torno de 800 mil lábios até a metade do ano que vem. Então acho que foi um trabalho bastante forte, um ano ruim de recursos, um ano que nós estamos enfrentando dificuldades, todos os municípios do Estado e do país. Mas nós tivemos um trabalho bastante forte nessa área, bastante com as secretarias bem organizadas, com número enxuto de funcionários, e fazendo com que a gente possa então desenvolver a região nessa área. Estamos ampliando escolas, estamos ampliando hospital, estamos fazendo um trabalho bastante grande nessas áreas aí. Prefeito, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Muito obrigado mais uma vez e volte em outras oportunidades para falar um pouco mais sobre esse querido município aqui do Alto Uruguai. Nós agradecemos a oportunidade e uma boa noite a todos. Muito bem, o Minuto Bom Dia de hoje está ficando por aqui. Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Eu lembro que você pode rever esse programa no nosso site. basta acessar www.tvbondia.com, tá? Um ótimo dia para você. Tudo de bom. A gente retorna amanhã com mais notícias. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.